Qual o melhor cardápio para perder peso? Hoje eu vou te dizer quais os itens alimentares você deve colocar na sua vida, no seu dia a dia para você conseguir os melhores resultados em termos de emagrecimento. Fica ligado ou ligada nesse vídeo que tá bem legal. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer. Com saúde! O emagrecimento é uma espécie de jogo, o jogo do déficit calórico. Funciona mais ou menos assim. Todos os dias você tem que ingerir uma quantidade de calorias, que são as energias que a gente tem pela alimentação e essa quantidade tem que ser menor do que a quantidade de calorias que você gasta no seu dia a dia através das atividades que você realiza e também nas funções do seu organismo, que é o que a gente chama de metabolismo. Então quando a gente coloca aqui aquela balança, a quantidade de calorias que você ingere, que você come, tem que ser menor do que a quantidade de calorias que você gasta. Acontece que para perder um quilo na balança de gordura emagrecendo, eu já te expliquei que perder peso é diferente de emagrecer. Para você emagrecer um quilo, você precisa fazer um déficit calórico de 7.700 calorias, o que é impossível de ser realizado em apenas um dia. Por isso que é um jogo. É um jogo que você tem que manter esse déficit calórico. Um bom déficit calórico diário é em torno de 300 calorias, 400, algumas pessoas conseguem fazer 500 calorias todos os dias. Lembrando que esse número tem que ser médio, porque às vezes você chega no final de semana e você tem momentos alimentares com as chamadas libações, quando você come muito, bebe bebidas alcoólicas, e aí você faz um superávit calórico. Você faz o contrário, você ingere mais calorias do que a quantidade que você gastou e aí vai ter que abater no saldo de déficit que você fez de segunda a sexta. Quando você faz essa média, se você conseguir manter 300 calorias por dia, é um excelente resultado. Você vai emagrecer 1 quilo a cada 20, 25 dias. Isso é muito bom. Quando você pensa no longo prazo, 6 meses, 1 ano, 1 ano, por exemplo, você emagrecer 15 quilos, muda a vida de qualquer pessoa. Parece que é algo difícil, mas quando você aprende esse jogo, todo dia você vence ali 300, 400 calorias de uma forma tranquila, de uma forma que você não precisa se sacrificar, que você não precisa sofrer, que se torna prazeroso, o processo inteiro vai ficando bem tranquilo e bem prazeroso para você seguir durante um longo tempo. Não adianta pensar no emagrecimento de curto prazo. Essas dietas malucas, essas fórmulas milagrosas, isso não funciona, porque pra você perder 7.700 calorias não é fácil se você pensar no curto prazo. Mas agora eu vou te dizer qual cardápio você deve seguir o que vai te dar um melhor resultado na perda de peso. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele, eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso. Vou solicitar exames pra você. E se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 Quilos ou Mais. E por ele, você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo, pra você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então, espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo. Mas, vamos ao que interessa. Eu já te expliquei também em outros vídeos que estratégia alimentar é diferente de dieta. Aqui estamos falando de dieta. E a melhor dieta para você ter resultados é uma dieta que você consegue fazer uma quantidade de calorias baixa e que você não sinta fome, nem sinta incômodo ou piora do seu estresse. Esses são os princípios. Porque se for de uma forma diferente, você não vai conseguir no longo prazo. Então, você precisa ter alimentos ricos em proteínas e fibras que são saciantes e que eliminam sua fome, que controlam sua fome física, não deixam o seu estômago roncar. E, ao mesmo tempo, você tem que ter carboidratos para deixar você calmo. Os carboidratos têm essa função de acalmar os nervos. É aquele docinho que deixa a gente feliz. Mas aqui, não estamos falando de doce. Estamos falando de carboidratos complexos, que são os carboidratos de cadeia maior. E aí, você deve optar por cereais, raízes e algumas frutas. Cuidado com as frutas muito açucaradas. Quando você faz esse tipo de alimentação, base de proteínas e fibras, carboidratos controlados, você consegue os melhores resultados. A grande questão é você achar o nível de carboidrato ou a quantidade de carboidrato que você vai ingerir todos os dias. Isso varia de pessoa para pessoa. Se você comer muito carboidrato, ele vai te dar fome física. Ele vai eliminar aquele trabalho que foi feito pela proteína e pela fibra. Se você comer pouco carboidrato, você pode ter piora do estresse ou da ansiedade. E aí, pode vir as compulsões alimentares. Então, você tem que encontrar qual é o seu nível, qual é o seu limite de carboidrato que você deve seguir, tá? Em média, mais ou menos, você deve manter aí entre 100 e 150 gramas desses alimentos que eu citei, cereais, raízes e frutas, que dá para você manter um emagrecimento sem que você desencadeie compulsões. Algumas pessoas conseguem realizar a dieta cetogênica, que é um pouco diferente no sentido dos carboidratos, porque ela corta os carboidratos e aí você fica só com proteínas e fibras. Essa é uma dieta mais eficaz ainda, que você consegue emagrecer mais ainda. Entretanto, ela é difícil de você colocar em prática porque a maioria das pessoas não toleram ficar sem carboidratos. Começam a sentir questões relacionadas ao estresse ou à ansiedade. Então, o low carb significa justamente você comer menos carboidratos e focar nas proteínas e nas fibras. E com relação às gorduras? Olha, pessoal, gordura engorda. Coloca isso na cabeça. Não existe gordura boa. Eu tenho uma playlist aqui de vídeos sobre colesterol. Você pode assistir e lá eu te explico toda essa questão. Inclusive, tem já orientações das sociedades médicas no sentido de você limitar a quantidade de gorduras que você deve ingerir, mesmo sendo gorduras vegetais, mesmo aquelas gorduras que são conhecidas como gorduras boas, você não deve ingerir com frequência. E aí você deixa para o final de semana se te faz feliz, se você ama esse tipo de gordura ou qualquer gordura que seja, deixa para o final de semana. E falando em final de semana, é muito importante também que você tenha a sua própria estratégia no final de semana. Você não pode manter a dieta de segunda a sexta, inclusive no sábado e no domingo. Porque lembra que você vai passar muitos meses fazendo essa dieta até você atingir um bom emagrecimento. Não dá para você passar meses sem curtir o seu final de semana do jeito que você gosta. Então você tem que ter moderação no final de semana, fazer trocas, perder de um lado e ganhar do outro e assim você segue pelo menos fazendo uma contenção de danos, como a gente chama, não engordando no final de semana, porém sendo feliz. Você precisa ser feliz no final de semana. Eu emagreci 18 quilos bebendo cerveja todo final de semana, não abri mão. Para mim era algo que era importante, me fazia feliz. e se é para você também, não a cerveja, mas o doce, a massa, tenha seu momento no final de semana para você ser feliz. Porque isso é muito importante. É importante que o emagrecimento seja prazeroso. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo e lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. Então é o que eu faço. Então é o que eu faço. Obrigado.